Vaz-me essa cara Não se trata de sorte, não se trata de cal Não sejas mau, apenas Ser um boneco, apenas Faz-me essa cara a ver se me ralo Não se trata de sorte, não se trata de cal Faz-me essa cara a ver se me ralo Não se trata de sorte, não se trata de cal Não sejas mau, apenas Ser um boneco, apenas Tudo o que fizemos Foi mesmo tempo Tudo o que fizemos Foi mesmo tempo Fiquei sozinho a pensar em ti Todos os dias, todas as noites, todas as horas Não fiquei triste por me teres deixado a seguir ao puré Dia gelado Quero que sejas uma cabra comigo Quero ir para a cama contigo Quero que sejas uma cabra comigo E eu serei contigo Não fiquei triste por me teres deixado a seguir ao puré Havia gelado Havia gelado Não fiquei triste por me teres deixado a seguir ao puré Havia gelado Devíamos ter comido gelado Devíamos ter comido gelado Devíamos ter comido gelado Devíamos ter comido gelado Lá, 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 Tchau, tchau.